Vamos estudar a legislação do SUS com foco na lei 808090? Ela praticamente inteira é muito importante, mas muita gente se enrosca nos princípios e diretrizes e não é à toa. Tem muitas formas de se cobrar isso na prova e eu vou te apresentar quatro delas. Presta bastante atenção aqui, tá? Então, o primeiro ponto é lembrar que desde a Constituição Federal isso já é tratado, e isso está especificamente no artigo 198, lá já fala de descentralização, já tem o gênero integral e participação da comunidade. Então, a primeira forma é na própria Constituição. A segunda abordagem é aquela divisão entre doutrinários, princípios doutrinários e organizativos. E você não esquece o bisu tradicional, doutrinários de, de, consoente, os princípios começam com vogal, universalidade, equidade e integralidade. Os princípios organizativos, ó, ó é vogal, os princípios têm consoante, regionalização e hierarquização, descentralização, comando único e participação popular. Então, segunda abordagem é a divisão doutrinários e organizativos. A terceira abordagem é entender cada conceito. O conceito pode ser cobrado no enunciado e você tem que saber explicar, no caso, encontrar nas alternativas. Então, quando falar em universalização, você vai pensar na palavra-chave, acesso. Acesso sem nenhuma discriminação. Quando falar em equidade, você vai pensar em olhar para as desigualdades, tratar de forma desiguais e desiguais, evitando vulnerabilidades extremas. Quando você vê integralidade, a gente vai pensar em todos os níveis de atenção. E, claro, isso é existente dentro da rede de atenção à saúde. Regionalização e hierarquização tem a ver com essa organização dos serviços, né? Não só pela região, mas pelos níveis de assistência. Tem a ver, obviamente, com a organização. Decentralização e comando único é dar poder para os três níveis de governo e sempre vai ter ênfase cada vez mais próximo da realidade, que é o próprio município. E, por fim, a participação popular, que é colocar o usuário participante da gestão, ser co-gestor. E aí, a gente tem o destaque para os conselhos e conferências de saúde, que isso aqui a gente estuda com mais calma na Lei 8.142, de 90, tá? Por fim, a gente tem a cobrança dos princípios no próprio artigo 7º da Lei 80, 80, 90. Você precisa estar com a Constituição Federal aberta, junto, na hora de estudar esses princípios. Porque, olha só o exemplo, descentralização, integralidade e participação popular são diretrizes lá na Constituição Federal, a gente acabou de ver, no 98, e é princípio pela Lei 80, 80, 90. Então, é de enlouquecer? É, é de enlouquecer. Mas você estudar junto e falar de novo e refizer e fazer exercício, isso vai ficando muito claro. Você precisa ler o enunciado, se ele está falando da Constituição ou da Lei 80, 80, 90, tá? E aí, no artigo 7º, é essa lista gigante de princípios. Universalidade, integralidade, autonomia, igualdade, direito à informação, divulgação dessas informações, utilizar a epidemiologia, participação da comunidade, descentralização, intersetorialidade, falar de gestão cooperativa, ser resolutivo em qualquer ente, em qualquer nível de assistência, falar de economicidade, organização do atendimento com foco na violência. E aí, eu quero te trazer um exercício. Leia várias vezes esse artigo 7º, mas muito mais do que ficar repetindo, treine muitas questões. Esse artigo, essa questão aqui, ele vai cobrar exatamente os princípios doutrinários e os princípios organizativos, tá? Letra A, doutrinários, lembra? Aqui é consoante, eles serão vogais os princípios, humanização, não. Letra B, doutrinários, universalidade, equidade, integralidade, perfeito. Organizativos, regionalização e hierarquização, é um dos exemplos, letra B, perfeita. Letra C, doutrinários, bate também, universalidade, equidade e integralidade, mas nos organizativos vem a palavra centralização, detonando a alternativa. Letra D, doutrinários, entra aqui, fracionalidade, ao invés de integralidade, organizativos, bate certinho. Viu? Viu como é difícil? Não, não é difícil, é treino. Você precisa entender que essa divergência entre princípios e diretrizes existe e se você estiver junto com o trecho da Constituição Federal que fala exatamente disso, que é o artigo 198, você vai praticando, puxando seta, fazendo resumo e tornando aquilo claro para você. Sim, dá trabalho, você precisa ter uma entrega para passar no concurso público, tá? Aqui abaixo tem o link no Telegram e eu vou colaborar com o seu processo de aprendizagem. Então, entra lá e eu estou te esperando. Tchau. Tchau.